Salve, projeto palco livre, Cajuru ao vivo, salve mano Júlio, VNN, ei, ei, CWB É o Z, mas onde estão? A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu sou jogador nato A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu aposto alto A vida é um jogo, e o centroavante não pode parar Eu já nasci perdendo, então só me resta ganhar, vai A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu sou jogador nato A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu aposto alto A vida é um jogo, e o centroavante não pode parar Eu já nasci perdendo, então só me resta ganhar, vai A vida é um jogo sim, e um jogo sujo Pra não ser mais uma peça, nesse tabuleiro eu luto E mudo, conforme cada jogada, meu espírito é livre Não vão prender minha alma, não Entre o céu e o inferno, entre o bem e o mal Nós estamos no meio, desse game mortal E na moral, eu já vi quase tudo Pra me manter de pé, tive que perder meu escrúpulo Pra aparecer, tem nego que fala qualquer fita Se fazer de coitado pra ganhar espaço, aqui tá de cara ridícula Esse é o rap hoje, esse é o rap podre Lutaram contra o sistema pra criar um sistema mais closed Foda-se, não faço parte dessas panelas De beatmaker, fake e rappers que só tão goela Sem citar nomes, passo na linha, esses cunem merecem Sou leão nesse jogo, e não vou me sujar Confirme A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu sou jogador nato A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu aposto alto A vida é um jogo, e o centroavante não pode parar Eu já nasci perdendo, então, só me resta ganhar A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu sou jogador nato A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu aposto alto A vida é um jogo, e o centroavante não pode parar Eu já nasci perdendo, então, só me resta ganhar Vários pilantra no jogo, a cara dos loki é blefar Na tela apagar de humildade, pessoalmente é mó pra mistar Estilo Maria Bethânia, você não pode nem relar Nem vem falar que é toque, essa indiferença, rapá O gueto virou escada, pra boy chegar no topo Altares viraram teatro, falsos profetas enchem o bolso Mr. M esconde a face, isso a real intenção No face expõe quem é, chaveirando em cada ação Segura essa punch no grave, sente a pressão Analisa essa fita, fica de cara, faz a reação VNN é a sigla, não sou o projota, não sou o emicida Já morei uma cota na norte, e minha voz nem é tão parecida Só toquei nesse assunto pra evitar Os belas saco que vem me comparar A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu sou jogador nato A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu aposto alto A vida é um jogo, e o centroavante não pode parar Eu já nasci perdendo, então, só me resta ganhar Vai! A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu sou jogador nato A vida é um jogo, a vida é um jogo, e eu aposto alto A vida é um jogo, e o centroavante não pode parar Eu já nasci perdendo, então, só me resta ganhar Vai! Salve! Estúdio Cajuru Salve, mano, Júlio VNN Cartilha na casa CWB É tudo nosso É usina produção Hey 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 É Cajuru ao vivo, negou É usina produção P お Dídlas P P P P P Transcrição e Legendas Pedro Negri